Essa é uma homenagem que deveria ser feita constantemente, né? Porque é uma ocorrência típica, no caso da nossa Guarda da Roma em si, do combate ao tráfico, principalmente nos tropos, às escolas. E a grande maioria desses locais é próxima às escolas, né? Então deveria ter sido sempre reconsiderada, entendeu? Foi uma ocorrência em que houve uma situação indiferente, mas nada desanima a própria guarnição em si, a Romu, de trabalhar em combate ao tráfico de drogas em volta e ao redor dos próprios públicos, né? Aliás, e quem precisa fazer denúncia, como pode fazer o contato com a Romu? É pelo telefone 153 da Guarda Civil e pode estar ali explicando algumas características, né? Que é importante sabermos, entendeu? Para o efetivo estar ciente do que vai encontrar e o que vai combater também. É uma importância grande, né? Eu sempre falo da valorização dos nossos guardas civis municipais e todos os agentes de segurança, né? A Polícia Militar também sempre passa homenagens. É importante pelo reconhecimento, já que alguns políticos, né? Que comandam as instituições, não reconhecem, a gente faz esse reconhecimento. E sempre falei que aqui dentro da Câmara Municipal nós somos amigos, né? Somos irmãos da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, dos bombeiros, de todas as instituições que fazem a proteção, a guarda e salvam vidas dos brasileiros. É um pequeno gesto de reconhecimento ao trabalho dos GCMs, né? Que colocaram ali sua vida em risco para salvar as pessoas que estavam empilhadas ali na região do Afonso Vergueiro, na região central, né? Eles colocaram em risco a vida deles para salvar essas pessoas. Então nada mais justo que reconhecer esses heróis em mais um dia de trabalho no qual eles colocam sua vida em risco em prol da sociedade.